A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou mostrar a você o poder que meu mestre me concedeu. O poder do seu! O palco está pronto para o ato final! A CIDADE NO BRASIL Não me inclui nessa merda de roteiro. Nem? Então por que não me mostra como é um roteiro de primeira? Com suas ações? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, meu caro! Percebi que não estabelecemos um jeito na peça! Para você? Oh, claro! A CIDADE NO BRASIL 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 Não! A CIDADE NO BRASIL COULE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que os outros não pensam? Você vai morrer! Desgraçado! Desgraçado! Quem está fugindo, cão insolente? Eu te mato! Eu te mato! Eu te mato! Esse desgraçado! Não vou deixar! Eu te mato! Próximo dia.